É possível viver mais, é possível retardar o envelhecimento e as doenças decorrentes dele. Eu vou trazer algo inédito nesse vídeo, algo totalmente exclusivo que eu nunca ouvi em rede social. Eu sou o doutor Fernando Lemos, eu sou colopropologista criador do canal Planeta Intestino. E eu gostaria de dizer para vocês que existe muita farsa em relação a envelhecimento, em relação ao elixir da vida longa. Mas hoje eu vou falar para vocês aqui sobre ciência e aguarde até o final do vídeo que eu vou revelar para vocês algo completamente inédito que eu estou trazendo aqui especificamente para vocês que são meus seguidores. Pessoal, obviamente, eu sei que temos milhares de médicos que nos acompanham aqui, mas o meu foco é falar para o público leigo. Então eu vou ter que ser obrigado a explicar uma parte médica, uma parte química, que você vai acabar ouvindo muito em muitos outros vídeos. E eu tenho visto que as pessoas não têm entendido o que quer dizer radical livre, o que quer dizer antioxidante, o que quer dizer estresse oxidativo. Não ache isso monótono, porque isso aí faz toda a diferença na tua vida. E quando você começar agora a ver vídeos que falam sobre isso, você vai dizer, eu aprendi com o doutor Fernando Lemos. Pessoal, quando falar em radical livre, saiba que eu estou me referindo a algo que é ruim. Quando tem alguma reação celular, alguma reação química, libera-se resíduos que são maléficos para o nosso organismo. E isso chama-se radicais livres. Querem saber alguma coisa que gera radical livre e gera inflamação no nosso corpo? Olha só que interessante. Alimentos que inflamam. Excesso de açúcar, excesso de glúten, que farinassos, excesso de embutido, salame, linguiça, salsichão, mortadela, peito de peru. Excesso de gordura trans, biscoitinho recheado, a maioria dos sorvetes, macarrão instantâneo, frituras com óleos vegetais. Tudo isso inflama. Isso aí, a maioria das pessoas vai dizer, doutor, eu já sei sobre isso. Mas deixa eu te dizer também o que mais causa também inflamação e gera radical livre. A poluição no ar que nós respiramos. Pouca gente fala sobre isso. Outro detalhe. Quando você tem poucas horas de sono, ou seja, insônia, gera radical livre. Ansiedade, estresse. A população está estressada. A população está com ansiedade generalizada. Tudo isso gera um estresse e isso aí acaba inflamando e produzindo radical livre. Só que para nós não ficarmos reféns desses radicais livres e causar uma série de doenças, o próprio corpo produz, ou muitas vezes pela nossa alimentação, tem que ser produzido antioxidantes, que é para poder neutralizar essas substâncias nocivas que nós chamamos de radicais livres. E nós vamos abordar sobre os melhores antioxidantes e algo inédito que eu vou revelar para você, que é meu seguidor. Com certeza você não vai ouvir publicação nenhuma em relação a esse assunto específico que eu vou trazer para vocês no finalzinho deste vídeo. Então, entenda comigo o seguinte, quando tem muita inflamação, acaba gerando uma coisa que estão falando muito agora em rede social, estresse oxidativo. Sabe o que é estresse oxidativo? É quando dá lesão na célula, dá lesão nos tecidos e dá lesão nos órgãos. E com isso gera as doenças crônicas do envelhecimento e às vezes nem tão do envelhecimento assim. Cada vez mais as pessoas estão doentes, mas precocemente abaixo dos 49 anos. O que pode gerar esse estresse oxidativo por excesso de radical livre e não ter antioxidante para poder neutralizar? Gera hipertensão arterial sistêmica. Nós estamos em uma população que quase todo mundo é hipertenso. Segunda coisa, obesidade. Problemas dermatológicos, problemas de pele. Doenças autoimune. Esclerose múltipla. Psoríase, que é uma doença de pele, mas também é uma doença autoimune. Demência, que é o AVC. Infarto agudo do miocárdio. Então são doenças crônicas que são geradas por causa de excesso de radical livre e não ter antioxidante para poder neutralizar. 4 poderosos antioxidantes juntos, sinérgicos, com suporte imunológico, mantendo os anticorpos em níveis adequados. O que é algo muito difícil nos dias atuais. Estresse, ansiedade, insônia e na alimentação moderna, tudo complica para o teu imunológico estar em uma condição adequada. Eles juntos, esses 4 antioxidantes que eu descobri para vocês, geram proteção celular, renovação celular saudável e controle da cascata inflamatória. É uma fórmula exclusiva. Se alguém conhece algo parecido, me avisa. Eu fiz pesquisas e não encontrei nada parecido. São esses 4 antioxidantes que eu vou começar a citar agora. 1. N-acetilcisteína. Precursor da glutationa. Que é o principal antioxidante do corpo. Age diretamente nas células, livrando do estresse oxidativo, que gera as doenças. Auxilia em uma efetiva desintoxicação do fígado, pois o fígado, você sabe, ele é um filtro do corpo e gera saúde respiratória. Protege diretamente de toxinas que ingerimos muitas vezes sem saber, em restaurantes. E de poluição respiratória. Segundo antioxidante é a quercetina. Flavonoide natural. Combate intensamente os radicais livres ligados às doenças crônicas, como diabetes. Hipertensão arterial sistêmica, obesidade, demência cerebral, doenças dermatológicas. E também age diretamente contra o envelhecimento. Também age na saúde cardiovascular. Diminui o LDL e colesterol, que é ruim, você sabe. E protege a parede interna dos vasos cardíacos e cereais, que o que leva ao infarto e o acidente vascular cerebral. Terceiro antioxidante junto. Glutationa. É considerado o antioxidante mestre do nosso corpo. Protege diretamente o DNA celular, sabendo que quando o DNA é lesado ou modificado, é o primeiro passo para as doenças com câncer, doenças autoimunes e doenças inflamatórias intestinais. Também age diretamente no fígado, auxiliando a eliminação de muitas toxinas que nós nos alimentamos. Muitas vezes geradas nas reações celulares ou após alimentos inflamatórios ingeridos. E auxilia na eliminação de metais pesados, que muitas vezes os agrotóxicos colocados nos alimentos trazem junto materiais pesados que muitas vezes passam anos e as pessoas morrem e estão no corpo. E o quarto é o molibdene. É um mineral essencial importante no metabolismo dos aminoácidos, que formam as proteínas. E auxilia na desintoxicação de substâncias nocivas ingeridas ou liberadas em reações celulares. Pois é um cofator de várias enzimas produzidas pelo nosso organismo. Age também na manutenção da energia gerada nas células. Pessoal, em resumo, quatro antioxidantes trabalhando a nosso favor. Quatro antioxidantes poderosos para se ligar com esses radicais livres que causam as doenças por causa dos processos inflamatórios. Então, mesmo você que diga, já sou hipertenso, eu já sou diabético, eu já tive um infarto ou eu sou obeso, você tem indicação de repor antioxidante. E você que não tem problema nenhum desses, utiliza para prevenção, retardar o envelhecimento. Todo mundo vai envelhecer, isso aí é indiscutível. Mas quando nós pudermos retardar o envelhecimento e consequentemente as doenças geradas com o envelhecimento, seria algo maravilhoso. Exclusivamente para os meus seguidores. Eu vou deixar na descrição do vídeo. A descrição, muitas pessoas perguntam onde é que é, é embaixo do título. Onde diz mais, clica ali, vai aparecer o link para vocês conhecerem esse antioxidante espetacular. Eu fiz questão de ver a matéria-prima de onde é retirado os antioxidantes. Lembrando que isso aqui não é remédio, né? É uma suplementação que vai gerar longevidade. Que vai te gerar mais vida, mais saúde e prevenção de doenças crônicas e retardar o envelhecimento. Como usa-se doutor Fernando Lemos? É duas cápsulas ao dia. Pode tomar as duas cápsulas juntas. Duas cápsulas após o café. Duas após o almoço. Ou duas após a janta. Ou você pode escolher. Uma após o café, outra após o almoço. Ou após o café, após a janta. Isso aí é totalmente indiferente. Veja agora na descrição do vídeo. E conheça essa fórmula inédita. Unindo esses quatro grandes antioxidantes.